Música Uma da tarde, 28 minutos agora, a hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Você que conhece sabe, Teresina Hall, uma das melhores casas de shows do Brasil. Agora nós vamos falar de esporte, tá chegando, tá na rede. Música Boa tarde, Pamela Maranhão. Boa tarde, Nájula. Notícias do esporte com você, eu já adiantei aqui que o atacante Cris agora pertence à equipe do River. É isso mesmo, né? O atacante Cris que se apresentou oficialmente ontem já participou do primeiro treino no Poleiro do Galo sob o comando do técnico Flávio Araújo. O primeiro reforço da era Flávio Araújo se apresentou ontem ao Poleiro do Galo. O atacante Cris estava no Cordinho do Maranhão e passou pelo futebol piauiense em 2015, quando vestiu a camisa do Autos na disputa da segunda divisão. Eu sei do momento que o grupo está passando, graças a Deus conseguimos uma vitória no final de semana, deu uma aliviada, o grupo está bem, o grupo está fechado, está todo mundo alegre, isso que é o mais importante, treinar com alegria. Que atacante vive de gols todo mundo sabe. E os números de Cris impressionam. Em duas temporadas, quase 30 gols marcados. E ele promete balançar a rede dos adversários, vestindo a camisa do Galo. Tenho um propósito, cada ano bater o nosso, como se diz, superar, entendeu? Eu acho que chegando agora, vou ter cinco dias até o dia da estreia. Já estreando com o pé direito, eu acho que é um bom passo. E eu tenho a certeza que o grupo que a gente tem, já treinei hoje, já me senti à vontade, excelentes profissionais. Nós temos muitas possibilidades de fazer muitos gols aqui. Apesar dos questionamentos na temporada, o River vem de duas vitórias. E segundo o zagueiro Maceió, o time está empolgado. O grupo está empenhado, o grupo está querendo. As coisas começam a acontecer, então aquele ânimo a mais começa. Todo mundo quer estar jogando, mas com todo respeito, quem está jogando, quem está do lado de fora. Mas eu acredito que ele está planejando bem. Até agora ele não esboçou nada, mas eu acredito que ele vai ter essa tranquilidade também. Até o final de semana ele está com o time montado. O próximo confronto é contra o Autos. A partida acontece no domingo, às quatro da tarde, no Estádio Filipão. Então a gente mostrando que já era previsível. Flávio Araújo vem e claro que tem que trazer alguém dele. Será que ainda dá tempo de chegar mais alguém? Sim, a diretoria confirmou que vão chegar mais três nomes, provavelmente até o final dessa semana. Um lateral esquerdo, um meia e mais um zagueiro. São os quatro nomes aí que junto com o Cris devem ser já todos dessa era Flávio Araújo, como a gente acabou comentando. E existe também a possibilidade de dispensas aí dentro desse elenco do River. Então o decorrer da semana deve ser bem movimentado. O River que vai ter semana cheia para trabalhar até enfrentar a equipe do Autos, o jogo que acontece no domingo. Quem está numa situação não tão confortável, talvez preocupada, é o professor Leandro Campos. É, o professor Leandro Campos tem um pouquinho, uma quantidade menor de jogos dentro do campeonato piauiense, vem de uma sequência ruim dentro da Copa do Nordeste. E hoje o Autos que enfrenta domingo a equipe do River, mas hoje já tem jogo importante. Vai estar enfrentando o líder da competição, que é a equipe do 4 de julho. E o Leandro Campos falou um pouquinho sobre esse jogo. São níveis e formas diferentes de jogar futebol. A gente sabe do envolvimento, da disposição aqui do campeonato local, do campeonato piauiense. A gente sabe que os jogadores realmente têm boa qualidade, têm um desenvolvimento principalmente com relação à voluntariedade maior, às vezes, que até a própria Copa Nordeste e a própria Copa do Brasil. Os jogadores muito mais dispostos, né? É uma correria muito maior. Então, isso aí nós temos que ter atenção em relação a essa vontade que as outras equipes têm demonstrado nesses jogos. E é lógico, nós temos que ter argumentos técnicos, táticos, argumentos físicos, para que a gente possa realmente já nesse jogo contra o 4 de julho, que é o líder do campeonato, que vem fazendo uma campanha muito boa, jogo perigosíssimo, jogo difícil, e nós queremos, naturalmente, buscar o resultado. Pamela, essa situação não tão confortável para o professor Leandro Campos que eu falei, na verdade, se dirige mais para a Copa do Nordeste, por estar enfrentando times bem maiores. Aqui no piauiense, ele está mais confortável? É, está um pouquinho menos complicada a situação dele, porque só teve dois jogos dentro da competição até então. Não, a equipe empatou diante o 4 de julho, ainda um jogo que aconteceu há bastante meses atrás. Foi o primeiro jogo, inclusive, do Autos, no ano de 2019, e venceu a equipe do Parnaíba. Como eu acabei comentando já essa semana, o Autos que precisou mudar bastante a sua tabela estadual por conta das competições nacionais. Então, tem muito jogo atrasado. A equipe vai enfrentar esse 4 de julho, já o jogo acontece hoje, e é um jogo complicado, joga fora de casa, né? A equipe do 4 de julho, que é o líder da competição, 11 pontos somados, e vem fazendo uma campanha realmente muito boa aí dentro do estadual. Então, o Autos que precisa vencer para melhorar um pouquinho a sua situação na tabela e também para nivelar também essa questão da quantidade de jogos em relação às outras cinco equipes da competição. E o Autos que não vem com força total para esse jogo. O professor Leandro Campos opta por mesclar o time e vai usar força total somente no jogo contra o River. Agora, o efeito dominou em relação à queda dos técnicos de futebol aqui no Piauí. O que está acontecendo? Segue forte, segue firme, né? Hoje, pela manhã, foi confirmada a saída do treinador Lucas Andrade, ele que estava sob o comando aí da equipe do Piauí, Piauí Esporte Clube, que é o lanterna da competição, somente um ponto somado em seis jogos. A equipe vem de resultados realmente muito ruins. O Lucas, que não comanda mais a equipe do Piauí, e o técnico interino é o professor Marcão, né? Que é já praticamente um patrimônio da equipe do Piauí, já está trabalhando lá há bastante tempo. Então, Marcão que assume por enquanto. E outra questão que a gente pode falar com relação ao Piauí é que existe a possibilidade do Amarildo pintar lá no Piauí como um reforço, mas depois do desligamento do técnico, o jogador optou por não compor mais a equipe. E Lucas Bacelá se apresentou, inclusive, já treinou hoje pela manhã. Amarildo muito querido pela torcida. Eu acredito que não só do River, mas pelos piauienses também. Também. Para a gente encerrar, fala da Copa Sul-Americana. Hoje tem jogo, jogo importante, transmitido aqui pela Odia TV, Rede TV. O jogo entre defência e justiça, time da Argentina, e a equipe do Botafogo. O jogo que é o jogo de volta aí da Copa Sul-Americana. Ok. No primeiro confronto foi suado, sofrido. A vitória veio no último minuto. Agora, fogão, a parada é na Argentina. Apenas um empate garante a classificação para a próxima fase. Para testar o seu coração e levar no peito, grito de gol. Defensa e justiça e Botafogo. Nesta quarta, nove e meia da noite. É, o fogão na tela do 23.1. Agora sim, por hoje é só. Agora sim, por hoje é só. Não lembre-se de assistir o jogo, vai ser um jogo bom. Te aguardo amanhã aqui. Até amanhã. Obrigada. A você de casa, muito obrigada pela companhia. Quer ver ou rever as reportagens exibidas nessa edição? Acesse a página do Sistema O Dia de Comunicação no YouTube. Lá você confere tudinho. E outras informações a partir das 18h com Lívio Galeno no Dia News, segunda edição. Eu te encontro amanhã, aqui, meio-dia e quarenta. Eu te encontro amanhã, aqui, meio-dia e quarenta.